Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje vou mostrar aqui 3, talvez 4, picapes lindas, 3 picapes a Chevrolet Americanas, sensacionais, que são todas dessa coleção 2020 da Hot Wheels. Vou apresentar primeiramente essa 2019 Chevy Silverado Trio Boss LT, a Silverado Americano é uma picape icônica, uma picape que você vê muito lá, produz muito, vende muito, ela com a Ford e a Dodge são concorrentes diretos assim e tem uma aceitação de mercado muito grande e a Silverado é muito gigante, é muito linda. Infelizmente não tem condições de ser comercializado no mercado nacional, porém é uma picape incrível. Olha que linda, o tamanho dessa aqui ficou muito bacana. Linda demais né, é uma picape sensacional e ficou muito parecida mesmo, gostei demais ó, Hot Wheels Trucks, Hot Trucks, tá aí ó, 5 de 10. E eu consegui essas duas variações da 91 GMC Cyclone, aqui ó, vou mostrar em detalhes uma a uma, muito linda essa preta aqui, tem escrito GMC em vermelho, muito legal aqui ó. A câmera não vai ajudar, só lá, Cyclone, lanternas traseiras pintadas, muito bem detalhadas, escrito GMC aqui, o Cyclone, olha que incrível. Podia ter as lanternas, os faróis dianteiros aqui pintados, também seria legal o detalhe do interior, a samba aqui, bem legal, essas rodas ficaram lindas. Aqui ó, 91 GMC Cyclone, Hot Wheels Hot Trucks, e a vermelha, mesma coisa, as lanternas lá, aqui tá mais GMC Truck, aqui a mais evidente, Cyclone, as lanternas pintadas, essas rodas sensacionais, olha que carro lindo, aqui ó, por favor pessoal, deixe nos comentários, qual é a predileta, a preta ou a vermelha, olha, é difícil escolher, viu, é difícil, não há dúvida, eu gosto muito do da preta, mas essa vermelha está muito linda, curti demais, bem bacana mesmo, as duas ó, 3 e 10, essa mesma coleção, Hot Wheels Hot Trucks, e é uma miniatura que eu comprei para o meu filho, resolvi mostrar aqui, que eu não achei outra para mim, que é essa Ford F1, 949 ó, muito linda também ó, olha que miniatura incrível, Land James, ficou muito legal, da mesma coleção, a cação desse emblema da Ford, ficou muito legal, o emblema da Hot Wheels, a miniatura ficou muito bonita, é, ofereço esse vídeo ao meu filho Joaquim, ele pediu para trazer, e trazer essa miniatura que é dele, no vídeo, tá aqui, tá feito o registro, eu coloquei ela junto com as, outras americanas, com as irmãs, da General Motors, né, tá aí pessoal, se gostou do vídeo, por favor, deixe essa comentada, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Garagem do Chico, até o próximo vídeo, valeu.